Oi, eu sou o Saitama, eu sou... Que que é isso, mano? Que que é isso, que que é essa? Que que é isso, negócio possuído, meu nome? Caralho, cê tá vendo isso aqui, moça? Moça, vem aqui! Olha o negócio possuído! Olha isso, realidade virtual, mano. Tá tão realista que tem até fantasma agora, mano. Olha isso! Moça, presta atenção, moça. Presta atenção que eu só vou te falar isso, mas... Caralho, eu sou repelente de mulher, meu nome. Sou repelente de mulher, tá entendendo? É porque eu sou careca, mano. É, com licença, moça, eu quero conversar com... Que isso? Que que cê fez ali? Que tipo de má conversa? Sai daqui! Aí, ó, ó, ó. Vai começar a porquinha, vai começar a porquinha, quer ver? Duvido de acertar essa merda aí, mano. Ah! A diventura! Ó, mano, presta atenção, mano. Presta atenção no que eu vou te falar aqui agora, tá ligado, mano? Começando mais um vídeo aí, tá ligado? Tamo aqui agora no Blading Sorcery, mano. No Blading Sorcery. Tô utilizando o quê? Saitama, ninguém mais, ninguém menos que Saitama, mano. Hoje a gente vai fazer uma coisa bacana, tá ligado? Hoje eu vou... Eu vou recuperar aquela galinha que eu sempre tento recuperar, tá ligado? E nunca consigo, mas dessa vez eu vou conseguir, mano. Porque hoje eu sou o Saitama. Então presta atenção no que eu tô te falando, mano. Deixa o like aí embaixo, tá ligado? Deixa o like e se inscreve no canal, mano. Eu vejo vocês, então, lá no bagulho. Vocês estão... Tá ligado, mano? Vem comigo, vem comigo, mano. Vamos comigo. Vamos lá, mano. Vem comigo, mano. Vem comigo. Vamos fazer isso acontecer agora, tá ligado? Eu sou o Saitama, não preciso me preocupar com nada. Então vou chegar chegando, entrando aqui, ó. Dando bom dia. Bom dia, senhora. Como é que você tá? Tudo bem? Pipi, pipa, papá, papá. Não vou nem botar imortalidade, porque eu sou o Saitama, não sou imortal, tá ligado? Então aqui, ó. Pera aí um momento, senhora. Aqui, ó. Ó, ó. Ó, ela já foi voando estranho. Ela tá voando ainda, tá ligado? Não fez sentido nenhum, senhora. Pera aí, senhora. Pera aí que eu... Eu dei um soco leve naquela ali. Ela foi estranha. Vai lá, então. Ó. Ok. Que porra é essa, mano? Aparentemente tem os poderes do Saitama e ser o Saitama aí, tá ligado? Tem essas questões aí, mano. Com licença, careca. Com licença. Não quero conversar com vocês, não. Tô de boa. Ó, moça. Pera aí. Ó. Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso, mano? Ó o careca ali na frente. Careca. Pera aí. Tem como acender isso daqui, mano? Pera aí. Aqui, ó, mano. Vem assim, ó. Acende. Cala aí, eu acendi, mano. Pega aqui, ó. Não vou nem... Vai, ó. Toma na cabeça. Pera aí, pera aí. Ó, ó. Cheguei. Soquei. Olha ele indo. Olha ele indo estranho. Tá indo ainda. Tá indo ainda. Vamos botar a tocha no cu dele, mano. Pera aí. Ó. Ih, que que é isso? Vamos lá, mano. Vamos descer aqui, tá ligado? Tô numa missão. Tô numa missão. Com licença, senhora. Com licença, senhora. Por favor, deixa eu passar aí, mano. Oi, eu sou o Saitama. Eu sou... Que que é isso, mano? Que que é isso? Que porra é essa? Que que é isso? Negócio possuído, meu nome. Caralho, você tá vendo isso aqui, moço? Nossa, vem aqui. Olha o negócio possuído. Olha isso. Realidade virtual, mano. Tá tão realista que tem até fantasma agora, mano. Olha isso. Caraca, mano. Ó, presta atenção. Tentar me bater. Eu avisei. Vocês viram que eu avisei, né? Como é que eu não preciso de arma, mano? Eu sou o Saitama, tá ligado? De Saitama, eu só preciso chegar e plow. E plow. Chegar e pau. Nossa, presta atenção, moço. Presta atenção que eu só vou te falar isso, mas... Caralho, eu sou repelente de mulher, meu nome. Repelente de mulher, tá entendendo? É porque eu sou careca, mano. É, com licença, moço. Eu quero conversar com... Que isso? Que que você fez ali? Que tipo de maco é essa? Sai daqui. Aí, ó. Ó, ó. Vai começar a putaria. Vai começar a putaria, quer ver? Duvide de acertar essa merda aí, mano. Ah! Você tá fudido, mano. Você tá fudido agora na minha mão, tá ligado? Vem comigo, mano. Ih, pera... Ai, peraí, mano. Eu tô balançando. Não faz isso, não. Não, enquanto eu tô... Com licença. Com licença. Larga essa flecha. Larga essa flecha aqui também. Aí, ó. O outro tá com flecha em ti, burrona. Burrona. Caralho, mano. Vai lá, então. Vai lá, então. Olha só. Eu quero dar um soco que pareça ser fo... Ai, vem na minha mão, mano. Tá louca? Agora você tá ferrada, mano. Agora você tá ferrada na minha... Ih. Ó. Ó ela voando. Ó ela voando. Onde é que nós vamos? Cadê a galinha? Eu vim aqui buscar a galinha, tá ligado? Dá licença aí, pessoal. Dá licença. Um momento. Um momento. Aqui, pronto. Ela já caiu. Não. Não faz isso. Senhor, vem. Você vai pra lá. E você, meu amigo. Você vai pra baixo. Eu só preciso dar um soco. É isso. Tá ligado? Não tem muito sentido o negócio, mano. Vem comigo, tá ligado? Ó. Cadê? 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 Vamos descer aqui nessa bagaça aqui, mano? Ou a gente desce por lá? Tem uma corda aqui, mano. Bom dia, bom dia. Tá ligado? Vamos fazer assim, ó. Ó. Presta atenção. Presta atenção naquela mulher ali, ó. Ó. Já foi. Já morreu, mano. Pera aí, mano. Galera que tá agradecido. Pô. Já foi. Moça, vem. Meu punho contra a tua espada. Eita. Vem aqui, moço. Chega aí. Vamos conversar. Chega aqui mais perto aqui. Vamos trocar um papo. Paca. Eu tô falando pra tu não tacar essa merda. Tacar de novo, eu vou tacar em ti, mano. Ó, eu vou te acertar, mano. Eu vou te acertar. Você acha que eu não vou te acertar, mano? Vem aqui, ó. Toma aqui, ó. Vai. Toma aqui. O que que é isso? Dá licença que eu tô conversando. Dá licença. Dá licença que eu tô conversando. Vai. Vai pra lá. Vai embora. Eu acho que não é assim que funciona a física normalmente, tá ligado, mano? Com licença, moça. Fala de atirar flecha. Eu não encostei em ti, mano. Você tá mentindo, mano. Eu nem encostei. Eu peguei a flecha, mano. Isso aí, isso aí você tá... Você tá louco? Ó, vamos lá, mano. A gente pula pra cá, tá ligado? A gente tá vindo por cima. Vai ter um cara aqui embaixo, mano. A gente vai pular em cima dele. O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso, mano? Calma, calma. Nossa, pera aí. Tá acontecendo tudo estranho, mano. Tá acontecendo... Moça, pera aí. O senhor tá bem? O senhor, o senhor definitivamente... O senhor tá bem? O senhor não parece bem pra mim, senhor. Pera aí. Vai, vai. Fica... Ele não sai da parede. Ele ama a parede, mano. Ele ama a parede, tá ligado? Será que hoje será o dia que eu finalmente vou conseguir salvar a galinha? Porque hoje eu sou o Saitama, mano. Eu espero que sim. Vai. Moça, como é que desce ali rapidinho? Ó, peço perdão que eu encostei em ti aí. Você meio que caiu no chão, né? Eu não consigo ter amigo, mano. Eu não consigo ter amigo definitivamente, tá ligado? Eu sou uma pessoa horrível. Será que é porque eu sou careca, mano? Não faço ideia, tá ligado? Bom dia! Ah, era um idoso. Você não viu nada, né? Você não viu nada, né? Aí. Pera aí, mano. E se eu fazer o seguinte? Se eu pegar assim aí e parar o tempo, tá ligado? E aí eu venho aqui e te dou vários... Vários socos de Saitama, tá ligado? E aí agora a gente volta o tempo, mano. Interessante. Tô chegando! Tô chegando! Rapaz, eu peguei isso aqui de quem? Toma aí, mano. Toma aí que não é meu, não. Olha, esse lugar aqui é diferente, mano. Esse lugar aqui eu nunca vi. Moça, você tá meio estranha, pra falar bem a verdade. Vai se arrumar, mano. Que que é isso? Vocês estão com os ombros meio pra baixo, mano. Não tô achando interessante isso aí, tá ligado? Vai pra lá. Eu, hein? Com licença aí, senhor. Tome isso aqui pra ti, ó. Pra onde é que ele tá indo? Pra onde é que ele tá indo? Ele tá... Que isso? Você tá enfrentando quem, mano? Quem que você tá... Vai pra lá, mano. Ó, não é difícil. Eu posso fazer um speedrun de eu descendo, socando a galera e matando eles no soco, tá ligado? Será que agora eu encontro a galinha? Eu acho que eu não vou encontrar a galinha de novo, mano. Não acredito, mano. Que até de Saitama eu não consigo. E se eu pular aqui? O que que acontece? Eu nunca testei, né? Eu acho que eu morro, mano. Senhorita! Caralho! Vocês viram pra onde é que ela voou, menor? Desce aqui, desce aqui. Ai, ó. Tô cara, trombeta. Pera aí. Pera aí. Senhor! Senhor! Vem todo mundo, vem todo mundo, que eu tô pronto. Eu tô pronto, tá ligado? Pra porradaria, mano. Ó, tem aquela mina lá em cima. Eu vou pegar ela. Pera aí. Vem comigo, mano. Ah! Vem comigo, vamos. Saitama na área, mano. Saitama na... Uh! Cê morreu, mano. Cê morreu, mano. Caralho, mas começou uma música épica aqui, mano. Uh! Uá! Eu sou um ninja. Vai embora! Vai pra... Caralho, ele foi mesmo, mano. Pera aí, pessoal. Pera aí que eu tava desligando a música rapidinho. Eu tava desligando. Vai pra lá. Vai, vai. Vai embora. Vai embora você. Vai embora você também. Quem mais vai? Senhorita, vem mais aqui, ó. Pra cá, assim, ó. Que que é isso? Que que é... Vai embora! Cê tá louco, mano? Eu, hein? Ah, ah, foi sem querer. Eu não queria ter te batido, não, mano. Eu acho que depois aqui já acaba na... Ah! Tem alguém ainda, ó. Pera aí, moça. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vai embora. Vai embora. Vira super nova, mano. Olha eles indo. Ah, essa ali caiu no oceano, na verdade. E tu, vai pra baixo. Pra baixo não tem muito o que fazer, né? Vai aqui, ó. Ó, ó. Ó. Vou fazer a mão ir de baixo pra cima. De baixo pra cima. Vai. Ó ela indo. Caralho! Calma. Nossa, essa aí sumiu mesmo. Cê acha bonito tacar a flecha nas pessoas, mano? Então vem. Então vem. Agora eu vou caçar esse cara, mano. Aqui, ó. Vem comigo. Sai, tamo caçando o cara que tá atirando flecha, mano. Vem. Atira. Cê errou, mano. Agora cê vem aqui, mano. Agora cê vem aqui que agora cê não vai... Cê não vai fugir, não, mano. Cê tá louco? A questão aqui agora é, mano. Será que já acabou ou será que finalmente eu vou encontrar a galinha? Mano, eu acho que na verdade... É. Eu acho que acabou, mano. Eu acho... É. Definitivamente acabou de novo, tá ligado? Acabou e eu não achei a porcaria da galinha. Mas é. Então enfim, mano. Enfim, tá ligado? Ó, quem gostou aí não esquece, deixa o like aí embaixo, ok? Se inscreve no canal se vocês ainda não são inscritos. Aparentemente Saitama também não conseguiu, tá ligado? Não conseguiu. Recusou o pão com banana. E é isso aí, tá ligado? Vida que segue, mano. Vida que segue, tá ligado? Não sei quem é que eu vou tentar depois resgatar essa porcaria dessa galinha que eu nunca consigo resgatar, mas a gente tenta, tá ligado? É isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo, mano. Valeu, mano. E aí E aí E aí E aí E aí